Voltei com a segunda parte do vídeo da lojinha Real Carapicuíba, gente, se você ainda não viu a primeira parte, volta um vídeo aqui no canal que tá muito boa também, tenho certeza que vocês vão gostar bastante. Lembrando que todos os dados, né, todos os contatos e endereços da loja estão aqui na descrição do vídeo. E como eu disse pra vocês, nesse vídeo eu iria mostrar os potes, né, vou começar por esses daí, o valor dele é R$2,50, ele tem um litro e duzentos, e aí tinham essas cores disponíveis. Esse daí, ó, é R$1.750,00, R$2,50,00, e aí tinha algumas cores, tô mostrando pra vocês, esse daí é bem legal, gente, ele tampa super, super bem os outros também, né, mas esse daí é top. Essa marca é muito boa, esse daí já é retangular, aí tinha esse azul e essas daí transparentes, esse oval eu acho tão bonito, gente, aí tinha esse roxo, esse rosa, tava uma cor linda, esse laranja também, super vivo, sabe? Eu amo essas cores, assim, bem fortes, e aí tinha preto também, tinha um de dois tamanhos, e aí eu coloquei um junto do outro, assim, pra vocês verem a diferença. Aí tinha esse retangular também, um vermelho bem bonito, o quadradão, né, que todo mundo ama, tinha também, um preço muito, muito bom, tem várias opções de pote, gente. Tem quadrado, redondo, vários tamanhos também, vários preços, e aí eu tô mostrando pra vocês, né, tem pequenininho, esse daí, no caso, também tem do grande e do pequeno, aí eu tô mostrando a diferença de tamanho pra vocês, e as cores que tinham lá, esse outro, gente, um real, olha que baratinho, né, 730 ml, e essas são as cores que tinham lá, esse amarelo tá lindo, né, gente? Ai, eu amo. Esse daí é o pote beleza, que todo mundo fala que parece que ele tem glitter, e aí tinha o dourado, o branco, e esse verde também, que é um verde bem aberto. Essas com buquinhas redondinhas aí vocês já conhecem, né, tô sempre mostrando ela pra vocês, e também tem esses pequenininhos, aquele que eu falo, que é perfeito pra colocar feijão pra congelar. Dois reais, gente, aí tinha o do transparente também. Essa daí, tem muita gente que gosta, né, desses desenhos, inclusive tem até vários kits de cozinha, lixeira, mas lá tá tendo os potinhos, gente, muito barato. Essas formas de gelo, ó, uma cor bem bonita também, aí tinha essa cor branco e verde, essas tábuas de legume, né, pode usar pra carne também, mas é chamada tábua de legume. Aí essas cores que tinham, esse escorredor de arroz, gente, super grandão, e uma qualidade muito boa, dois reais. Aí tão nessas cores aí, e tinha esse outro também, que é o tradicionalzinho, né? O dores antissanitário lá tem duas opções, tem essas pedras, que são a da Sampa Clean, que estão 1,50, e tem também o Gel Max, né, que é aquele que a gente aplica, que dá 1,25. Gente, o tapete trançado tá super barato, tá 2 reais, e eles são muito bons, né? Lustra móvel da Intenso Frescor, também tem por lá, gente, 100ml, cheirinho gostoso, pensa. Esse sabonete líquido da Retro também são bem cheirosos, 1,50 o potinho. E esse sabão, gente, eu fiquei passada, 1,50 esse sabão em pó, muito bom preço, né? Pasta de brilho também temos. Gente, essa parte aqui que eu vou mostrar pra vocês, são valores específicos pra atacado, tá bom? Porque tem algumas coisas que ainda não foram colocadas lá na prateleira, né, porque acabaram de chegar, mas valor pra atacado, algumas coisas são diferentes, tá bom? Então fica especificado agora que o que eu vou mostrar é valor de atacado. Algumas ficam igual, né, no varejo, por exemplo, esses pratinhos aqui, mas alguns nos atacados são diferentes, ó. Chegou o pratinho de coração, aí ainda não repuseram lá na frente, ó, mas é 1,25, tá? O pratinho de coração. Esse outro modelo aqui, ó, que ainda não tá lá na frente também, é 1 real, tá bom? Aí tem algumas cores, deixa eu mostrar aqui pra vocês, ó, rosa, preto e branco também. E esse tom aqui de azul. Esse outro modelo aqui também, ó, com essas pontas, 1 real. A pá de lixo, ó, 1,25. Essas cumbuquinhas aqui de barca, ó, 1,50, elas são bem fundas. O material é muito bom. Também tem esse aqui infantil, ó, com divisórias, também 1 real. 1 real também, esses daqui. O quadrado também, 1 real. E tem essa outra cumbuquinha aqui, ó, de sobremesa. A cor que tem aqui é essa, mas vai chegando outras também, tá? Ó, essa daqui é bem funda. Olha o que chegou, gente, vazinho de planta já com suporte pra pendurar, 2 reais. Tem o vazinho menor também, ó. Esse daqui é 1,50. Ó, essa aqui é a diferença de tamanho de um pro outro. Esses cachepós aqui, ó, tem do menor, 1 real. E esse grandão aqui, ó, que é 2. E aí também tem esse daqui de chão, né, compridinho. 3,50 esse. As bacias também, olha essa cor que linda, gente. 2,50. Essa daqui é a média, tá? E aí essa daqui, ó, é da grandona, tá? Tá 3 reais. Deixa eu mostrar a diferença de tamanho. Ó, a diferença de tamanho de uma pra outra. E aí tem esse outro modelo aqui também, ó, que é novidade, as cores que chegaram. 2 reais esse. E são os vidros que chegaram e não colocaram lá na frente ainda essa jarra aqui, gente, ó. Aí vem com essa tampa assim, dosadora. 6 reais, tá? No atacado. E chegou ralador também, gente, ó. Multiuso, tem várias finuras. Várias larguras, né? Funções de ralar. 2 reais. Esse pote aqui é parecido com o que tem na frente, só o formato que é diferente. 2 reais. E esse daqui do metalizado, que é só um pouco mais alto, tá 1,50. E aí tem muita caixinha de presente também, ó, gente, de vários tamanhos. Várias estampas, né, várias estampas. E tem sacolinha também, ó. Tem muita opção. Um livrinho de pintar. As criancinhas amam, né? Esses daqui são legais, que eles já vêm com historinhas, ó. Nossa, esse daqui tem bastante folha. Aí, City do pica-pau amarelo. Que mais? Colorir brincando de bonecas. Olha. Ai, que linda essa estampa da sacolinha. Florida. Adorei. Ó, decoração. Tem várias opções. E, com certeza, lá também tem toda a parte de balas, guloseimas, chicletes, pirulitos. Tô mostrando aí pra vocês algumas opções, porque tem várias opções lá, gente. Tem bala de orgulho, de café, de tutti-frut. Muita variação, né? Mesma coisa também com os pirulitos aí, como vocês conseguem ver. E o pacotinho, gente, é 1 real, tá? Quem aí lembra desse pirulito de pinlink, gente? Aquele que estoura na boca, sabe? Parece que dá choquinho. É muito legal, tem gostinho de infância, né? E lá tem vários sabores também, ó. Vem três na embalagem. Batata chips lá também tem, gente, 1 real. E tem vários sabores aí, ó. Churrasco, salsa. Essa de cheddar, gente, é sensacional. Muito boa. E aí tem salgadinho normal também, né? Da Fritop. Vários sabores. Biscoitinho de polvilho, gente. Lá tem tanta opção. Tem de sabores diferentes, né? Salsa, queijo. E tem os tradicionais também. Assim como esses de... Eu falo corinho, gente. Mas é aquele salgadinho de bacon que o pessoal fala, né? Esses listradinhos aí também. Tem várias opções deles. Tem muita opção de tudo lá, gente. Meu Deus, a gente entra lá dentro e fica doida. Bolacha ou biscoito, como preferir. Também tem várias opções lá, gente. Tem essas daí pequenininhas, que são aquelas amanteigadas, sabe? Bem delicinha. E tem de vários personagens. Tem de bichinho também. Essa normalzinha. 1,50. Bem barato, né? De chocolate. Ai, que delícia. Torrone, gente. Esse daí é bem grandão. Tá 1,50. Esse pacotinho de pão de mel aí, com chocolate branco, gente. Que delícia, né? E como eu disse pra vocês, várias opções de tudo por lá. E uma coisa que eu nunca tinha visto, gente, foi esse biscoito da Paraty. Que ele é tipo aquele que a gente comia antigamente. Só que ele é recheado. Tem vários sabores. Deve ser bem gostosinho, né? Esses da Santa Marina também, como vocês estão vendo, tem várias opções. E agora, pensa, minha gente, numa variedade de cookies que tem nesse lugar. Eu fiquei chocada, porque tem cookies aí que eu nem sabia que existia. Tipo esses daí, ó. Da Nestlé. Passatempo. Gente, quem sabia que existia cookies de negresco? Eu mesma não sabia, não. Negresco, alpino. Olha, eu fiquei me segurando, viu, gente? Vocês sabem que eu tô me controlando, né? Mas eu queria comprar um de cada. E aí também tem os flocos de milho, que são os sucrilhos, né, gente? Da Kern Sugar. É assim que fala? Desse tigrinho aí, ó. Tem dos três tipos, né? Bem baratinho, gente. R$1,50 a caixinha. E esse daí, que é aquele biscoitinho tradicional que eu tava falando agora pra vocês, da Tux. Bem baratinho também. Tem vários sabores. Molhos por lá também a gente encontra. Gente, até shoyu por R$1. Olha que barato, né? Esse tempero pronto aí, que muita gente ama. Da marca Saladão. Tem vários também, né? Com vários aditivos. Pimenta, sem pimenta. Esse outro aí também. Gente, olha, eu falo pra vocês, viu? Só você indo lá mesmo pra você ver a variedade de coisa que tem por lá. E o preço muito, muito bom. Essas lojinhas são maravilhosas, né? Olha a tapioca, gente. R$2,50. Granulado. Gelatina. E esses bolinhos? Tem vários tipos, né? Eu tô mostrando alguns pra vocês aí, da Balduco. Normalmente também tem Ana Maria, só que tinha acabado. E essas torradinhas aí, gente. Conhecemos marcas que cobram o olho da cara nessa torradinha, né? E lá tem essa da Fly, que tem um gostinho, gente. É um sabor melhor que o outro. E aí E aí E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri Maravilha de achadinhos, né gente? Agora vamos para os recados que estão aí na tela para vocês. O WhatsApp, Instagram e o endereço da loja, tá bom? Se você quiser fazer compra por atacado para a sua lojinha, entre em contato com eles aí pelo WhatsApp, que aí eles explicam direitinho para vocês todas as condições das vendas por atacado, tá bom? E se você, assim como eu, é uma dona de casa que ama comprar coisinhas para o lar, tá aí o endereço da loja física para você ir até lá, aproveitar e comprar muita coisa fofa. Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo, gente. Não vai embora sem antes deixar o meu like, se inscreve aqui se você ainda não se inscreveu. Estamos tendo vários achadinhos aqui no canal, sempre, sempre, tá bom? Então já se inscreve aí para você não perder nenhum vídeo, tá bom? Meu Instagram também está aqui na descrição do vídeo para vocês e eu espero vocês por lá. Que Deus abençoe muito a vida de vocês, muito obrigada pela companhia. Um beijo, tchau!